Música Grande amigo, grande amigo, aquele super alô especial pra você que está se preparando para o grande Enem. Você, meu rapaz, você, minha moça, vocês que estão assistindo diariamente nossas aulas, fazendo exercícios, tentando coisinhas novas, lendo textos interessantes para a redação, lendo textos em inglês para que você possa ter mais facilidade na hora de uma prova. Grande amigo, você já esteve na Índia? Não? Barbaridade! Hoje vamos trazer aqui um pedaço da Índia pra vocês, pra que vocês possam ter uma noção, porque na Índia tem um mercado cinematográfico fantástico, verdade, fantástico, é superior ao Brasil e concorre com os Estados Unidos e Inglaterra em questão de número de produções. Lá o pessoal filma o tempo todo. Pérsia? Não. Irã? Pérsia antiga e Irã atual. O pessoal também estão realmente chegando lá em cima, on the roof, no telhado, em questão de produções cinematográficas. Professora Wanda, aquele super boa tarde bacana. Tudo bom, professor? Tudo bacana. Gosta muito de cinema? Eu gosto. Gosto bastante. Eu também gosto demais. Já assistiu alguma vez algum filme, Indú? Indú? Não, professora, o que eu me lembro é do filme Quero Ser o Milionário. Quero Ser o Milionário. Teve grande sucesso aí com relação ao elenco indiano e a produção de cinema na Índia. Exatamente. São coisas assim fantásticas aí que a gente fica apreciando, né? E aprendendo cada vez mais sobre a cultura de outros provos, né? E caiu algo também com relação a isso. Foi no Enem Prisional, verdade, Prisional, que tem um textozinho assim bem bacana, bem fantástico. E vamos a ele, então, inicialmente, com as nossas palavrinhas chaves. Vamos lá? Objetivos da aula. E depois temos ali, Slum Dog Millionaire. Ou seja, como ser um milionário, como ficar um milionário. Exatamente. Tem ali os personagens do filme, ali, o rapaz e a mocinha. Depois temos duas pessoas aqui debatendo um tema, porque uma das questões é sobre debate. Temos alguma coisa sobre blues. Willie Kang. E também aqui um baita cheque fantástico. Três coisinhas legais para vocês hoje. Palavrinhas básicas, Slum Dog. Lembrando que Slum significa favela, significa comunidade pobre. Um cachorro que é de uma comunidade pobre é um cachorro chamado Viralata Super. E aqui nós temos dois tipos de cachorros. Um em cima, que está com jeans assim fantástico. Deve ser firute, né? Ah, com certeza. Com certeza, está com uma malha assim maravilhosa também. E deve ser, não, um Slum Dog. Deve ser um cachorro assim de uma raça e caríssimo, né? Embaixo, o cachorro de rua. O Viralata, o Slum Dog autêntico. Beleza, estamos aí apresentando o esqueminha. Nossa, ela correu demais, correu demais. E agora está sem fôlego. Está breathless. Breathless significa sem fôlego, sem respiração. Que pena. Mas ela vai dar uma descansadinha e vai voltar à sua corrida, ou vai voltar à sua pedalada, ou vai voltar à sua andada rápida, que ela faz todos os dias para manter a saúde em dia. E qual é a indicação? Uma corrida mais acelerada? Seria uma andada, uma bicicletada? Qual é o esqueminha mais legal para você ter uma saúde adequada, professora Wanda? Na verdade, há controvérsias, né, professor? Teve uma época onde a corrida era o mais indicado e dizia que tinha melhor efeito sobre a saúde. Aí, daí, depois, passaram-se alguns anos. Daí, agora, a caminhada é que eles dizem que é melhor. Então, na verdade, isso daí tem oscilação. Eu acho que, por exemplo, ontem eu vi uma reportagem onde, hoje, na verdade, tem uma nova moda nas academias aí, que é a musculação intensiva, né, onde eles fazem exercício até a exaustão, né, dizendo que isso tem uma melhor, um benefício com relação àquela musculação tradicional. Já um médico, né, do esporte dizia que, cientificamente, isso não tem comprovação. Então, na verdade, é uma questão, eu acho, de modismo. E depende da pessoa também, do organismo da pessoa. Claro, cada organismo tem uma condição. Isso, se adaptam melhor à corrida, outros melhoram à caminhada. Mas que, sem dúvida, a caminhada faz muito bem à saúde, isso é indiscutível. Ah, claro, sem dúvida. Mas eu sempre gostei de correr. E tem um programa no domingo, né, aqui no Brasil, que sempre traz novidades. E eu faço aí questão, nos velhos tempos, quando eu tinha mais tempo, eu fazia uma questão de oito quilômetros, né, oito quilômetros em uma hora, uma hora e dez, às vezes cinquenta minutos, dependendo da condição, do tempo e assim por diante. Mas o detalhe é que quando saía nesse programa, olha, correr é errado. As pessoas que correm acabam morrendo de uma hora pra outra. E um dia eu estava correndo numa avenida, quando de repente veio um cara atrás de mim e me agarrou. E assim, nossa, estou sendo assaltado. No fim, ele estava tentando salvar a minha vida, porque ele assistiu, ah, o comentário do programa e achou que eu estava, sim, indo para o outro lado. Que coisa, né? Então, sempre esse mesmo programa dá uma informação do domingo, depois, domingo seguinte, uma informação contrária, depois uma terceira informação, então você tem que ir pelo médico mesmo e não ficar pegando informações aí, seja da internet, seja da televisão. Tem que ir para um profissional mais competente, aquele que realmente vai dar a condição, vai dar a informação correta para o seu bem-estar. Meu grande amigo, minha grande amiga. Voltando aqui, nós temos outro rapaz aqui correndo, só que numa outra situação, existe uma expressão que é hit the ground running. Pouco usada, né? Mas ela existe. Hit the ground running significa atingir um objetivo, atingir a meta, atingir lá em cima onde você realmente tem o seu esquema, ou seja, o sucesso. Então, se você ouvir por aí, ou se você ler por aí num outro texto, hit the ground running significa atingir o sucesso. Heartbrain, heart breaking significa coração partido. Alguma coisa que é heart breaking vai te deixar você muito, mas muito triste, realmente. E aqui tem até algumas coisinhas para coração partido. Vamos dar uma ledinha bem legal para vocês. You're the one who broke my heart. Você é aquele que partiu meu coração. You're the reason. Você é a razão. My world fell apart. Que o meu mundo se despedaçou. You're the one. Você é aquele who made me cry. Que me fez chorar. Yet, entretanto, cara. Entretanto, yet, entretanto. I'm still in love with you. Eu ainda estou em amores. Estou apaixonado por você. And I don't know why. E eu não sei por quê. Que coisa. Está sofrendo esse, né? Que coisa. Está sofrendo, tadinho. E aqui embaixo temos uma propaganda, verdade. Uma propaganda. Talvez você não esteja podendo ler, mas eu vou ler para você. Buying or selling. Comprar ou vender. A home, uma casa. Shouldn't be. Não deveria ser. Heart breaking. De partir o coração. Deveria ser alguma coisa mais simples. É uma propaganda de uma imobiliária, né? Dizendo assim, cara, nós fazemos um negócio fantástico com você. Que você vai sair daqui pulando e cantando. Então, heart breaking significa partir o coração. Ou de coração partido. Meu garoto, minha garota. Rags. Rags significa trapos. Temos um traposinho aqui azul. Todo manchado, todo sujo. Um traposinho aqui de uma cor indefinida. Que coisa. E uma pessoa aqui vestindo trapos. Vestindo uma roupa rasgada, velha, suja. É um verdadeiro homeless. Uma pessoa que tem muitos problemas, né? E não consegue arranjar trabalho. Ou talvez vontade para trabalhar. Ou talvez uma condição emocional para participar deste mundo social que vivemos. Então, ele fica isolado, aguardando, com medo de assumir posições. Realmente, uma situação bastante triste, né? Então, rags, trapos. Que mais super? Strength, força. A garota aqui está fazendo uma musculação assim bacana, legal, né? Para lá e para cá. Para lá e para cá. Olha os músculos das costas. Olha o músculo do ombro. Olha o bíceps, olha o tríceps. Ela realmente é uma garota muito bem preparada. Deve ter uma força incrível. Strength, força. A, appeal. Appeal significa o quê? Atração, atrair. Daí vem aquele termo sex appeal. Ou seja, atração sexual. Barbaridade. Vamos ver o que Sofia Loren, bem mais jovem, está dizendo aqui. Sex appeal, aquela atração sexual que a pessoa tem às vezes, é 50%, 50%, what you've got, o que você tem, tá? And 50%, what people think you've got, o que as pessoas pensam que você tem. Interessante. Mais embaixo tem uma atriz fantástica. Ela é do passado. Fiz filmes assim maravilhosos. Catherine Hepburn. O que é que ela diz aí sobre sex appeal? If you're given a choice. Se a você é dada uma escolha. Between money and sex. Entre dinheiro e sexo. Aliás, dinheiro e sex appeal. Ou seja, atração sexual. Take the money. Pega o dinheiro. As you get older. À medida que você fica mais velho. The money, o dinheiro, will become your sex appeal. Se tornará aquilo que vai atrair sexualmente outra pessoa para você. Que coisa, né? Palavrinhas assim inteligentes, bacanas, legais. Mas o appeal significa atrair ou atração. Que mais? Rise. Rise significa se elevar. The sun rise. O sol se eleva. O sol sobe lá pra cima. Que mais, super? A verdade. São fanáticos de cinema. Vão ao cinema todos os sábados. Vão ao cinema todos os domingos. Às quartas-feiras da noite. Também estão presentes. Usam óculos 3D, 4D, 5D. Vão preparados. Olha o tamanho do balde de pipoca. São cinéfilos. São moviegoers. Moviegoers são aqueles que vão ao cinema. Que frequentam o cinema. Também está em nosso texto. Plot. Plot é trama. Conhece esse rapaz calvo aí da frente? Conhece aquele outro, também semi-calvo, que está lá aí atrás? E outros personagens? É. É de uma série muito famosa, muito interessante, muito premiada, chamada Breaking Bad. Ela tem uma trama. Uma trama ligada a entorpecentes. Muito bem montada, muito bem escrita. E atores pra lá de excelentes. Então, trama é plot. Não esqueça. Plot, trama. Que mais? Barred. Barred significa enterrado. Hollywood adora fazer filminhos em que o cara é enterrado vivo. Daí ele acende o celular, o liga o celular ou acende o isqueiro pra ver se ele sai dali ou não sai dali. Mas ele está trancadinho, está enterrado. Barred. Nossa, que paisagem lendíssima. Essas colinas aí, que maravilha. Que verde assim, estonteante. Stunning. Então, temos hills. Hills. Hills significa colinas. Verdade. Na Califórnia existem muitas colinas. Então, temos aí essa palavra muito interessante que aparece numa música fantástica do Paul McCartney. Dasling. Dasling não é uma palavra do dia a dia. Você não vai ver assim todos os dias em revistas, todos os dias em jornais, todos os dias na internet. Verdade. Não é assim aquela palavrinha intensa. Mas significa brilhante. Significa que reluz. Significa que reflete alguma coisa. Dasling. Aparece em nosso texto. Mas não é aquela palavrinha assim maravilhosamente assídua. Mas apareceu, eu traduzi. Contei pra vocês. Coloquei ilustração. Que bacana. Unblanking. Unblanking. Primeiro, eu vou contar a vocês o que é blank. Blank significa piscar. Deu uma piscadinha. Blank. Eu faço isso num piscar de olhos. I do it in a blink of an eye. Ou seja, num piscar de um olho. Uma expressão muito conhecida em inglês. Blank of an eye. Ou seja, ele faz num piscar de olhos, faz muito rápido aquela ação, aquela tarefa, aquela façanha. Então, meu grande amigo, blank piscar. Se tem uma luzinha que está acendendo e apagando, ela está blanking. Nos manuais de computadores, manuais de eletrodomésticos em geral, que estão em inglês, que são importados de vários países. Eles dizem, if the light is blanking. Se a luz está piscando, você faz isso ou você faz aquilo. Então, o blank, piscar, é muito comum. Mas se você não está piscando, meu rapaz, vamos colocar um não na frente. Aquele não fantástico que você conhece. Porque você sabe que happy é feliz. Colocou o N na frente, fica unhappy, não feliz. Sabe que none é conhecido. Colocou o N na frente, unknown, desconhecido. E assim por diante, sempre que você quer negar alguma coisa, dizer não alguma coisa, você coloca o N na frente. Bacana, legal, supimpa. Voltamos à tela aqui, super. Olha lá, olha lá. Tem lá unblanking. Unblanking que não está piscando. Ou seja, seu olho está bem atento. Você gostou tanto do filme que você nem pisca, nem pisca. Gostou dessa, professora? Gostei, gostei. Fica vidrado, né? Exatamente, fica vidrado. Brottle. Brottle significa bordel. É. Bordel é uma palavrinha assim bastante rara, né? Anunciando nos noticiários policiais da década de 40, década de 50, que volta e meia noticiava que a polícia tinha invadido um bordel. Prendido as mulheres lá dentro. Prendido clientes importantes e assim por diante. Mas não é uma palavrinha assim do dia a dia. Que você, estudante de inglês, aprenda no curso de inglês, aprenda no colégio. Mas neste filme, nesta resenha, nesta análise, apareceu a palavra Brottle, que é bordel. Estamos aí. Localizamos uma imagem daquilo que parece ser um bordel. Pela luzinha vermelha ali, eu acho. Slum Dog Millionaire Keywords. Vamos dar uma lidinha bem cuidadosa no texto. Questão 95. Prisional Super. Danny Boyles. Slum Dog Millionaire. Esse filme que ele citou, que é dirigido por esse Danny Boyles. Hits the Ground Running. Falei pra você. Atingiu o sucesso. Atinge o sucesso. Chegou no objetivo. Hits the Ground Running. Expressão bem rara, hein? This is a breathless, exciting story. Ou seja, é uma história de tirar o fôlego de tão excitante que é. Exciting story. Bacana. Em português, cognática. Bacana. Heartbreaking. É que de partir o coração. Você que assistiu o filme, Wanda, parte o coração mesmo? Você chorou? Com certeza. Com certeza. Não tem como não chorar, né, professor? Então. Então, heartbreaking. De partir o coração. And exaggerating at the same time. É de você assim rir. É de você ficar assim muito alegre. About a Mumbai orphan. Um orphan que é lá de Mumbai. Who rises from rags to rags. Que ele se eleva. Ele se levanta dos trapos, rags, até as riquezas. Rags. Bacana. Only strength. Na força. Do que? Da sua inteligência que é viva. Lively intelligence. Então, rise. Se elevar. The sun, rise. O sol se eleva. Lembram? Dos trapos. Daqueles, daquelas roupas assim horrorosas. Até as riquezas. Com a força, strength of his lively intelligence. Ou seja, sua inteligência muito viva, muito poderosa. The film's universal appeal. O apelo universal do filme, né? Vem de sex appeal. Presents. Apresenta. The real India to millions of moviegoers. A verdadeira Índia. Para quem que ele apresenta tudo isso? Para um número enorme de pessoas que vão ao cinema. Pessoas que vão ao cinema, nós chamamos de moviegoers. Bacana. For the first time. Pela primeira vez. Terminou aí o texto? Não. Enem prisional. É o reaproveitamento do pré-teste. Anualmente, é o INEP. Ele faz um sorteio nas escolas do país inteiro. E esse sorteio, eles sorteiam 60 escolas. Dessas 60 escolas, o pessoal vai visitar essas escolas e leva esse pré-teste. E aplica para os alunos de terceirão ou terceiro ano do ensino médio ou segundos anos, para que eles querem participar. Daí eles dão uma olhadinha nos resultados. Se foi muito aquém ou muito além ou estava no esperado. Geralmente, no pré-teste, eles acabam carregando demais a prova. Então, fica uma prova muito pesada, muito difícil e os resultados acabam sendo muito baixos. Então, para o Enem oficial, que vai ser em outubro, geralmente, eles já modificam algumas coisas. Tiram aquela questãozinha mais longa e colocam alguma coisa mais curta, para que vá de encontro aquilo que o nosso aluno pode fazer. Daí, fez o pré-teste, deu uma boa avaliada, preparou para o Enem especial. O que se faz com esse pré-teste? Você aproveita em fevereiro e aplica para o sistema prisional. Daí, as questões do prisional, muitas vezes, serem mais longos os textos, um vocabulário assim mais complexo, que realmente deixou o aluno espantado. Puxa, mas por que uma prova mais difícil para os presos e uma mais fácil para os não presos? É isso, é o aproveitamento daquele pré-teste. Seria interessante que tivesse uma prova para os alunos e uma prova também adequada para o pessoal do sistema prisional. E não um reaproveitamento, que às vezes realmente fica muito trabalhosa. Voltando aqui, temos ali o segundo esquema. Olha, mais um parágrafo. The real India, supercharged, supercarregada, é? With a plot, uma trama, lembra do Breaking Bad? As reliable. Reliable significa que confia, confiante, tá? And eternal as the hills. Então, tão confiante e eterna como as colinas. The film's surface, a superfície do filme, is so dazzling, tão brilhante, tão ofuscante, tão bacana, that you hardly, quase não percebe, realize, não é realizar, é perceber, how traditional it is underneath. O quão tradicional é por baixo? É. Você conhece under, que significa embaixo. Underneath, também significa embaixo. But it's the buried structure, é a estrutura que está enterrada, that puts us to the story, que nos puxa para a história. Like a big engine, com uma grande máquina, um grande motor nos puxando. On a short train, tá? Num trem assim menor. By the real India, pela Índia verdadeira, a Índia autêntica, a Índia real. I don't mean, não quero dizer, I don't mean, mean é significar ou querer dizer. Eu não quero dizer an unblanking documentary like Lewis Mayes, Calcutá. Não é um documentário assim que você não pisca como esse filme, Calcutá. Or the recent Born into Brothels, ou do recente filme, é nascido um dos bordéis. Terceiro esquema, longuinho. Vocabulário mais pesado um pouco, tá? I mean, eu quero dizer, the real India, a verdadeira India of social levels, de níveis sociais. Levels significa níveis ou camadas, that seem, parecem to be separated, parecem estar separadas by centuries. What do people think, o que as pessoas pensam, of when they think of India, quando pensam na Índia? On the other hand, por outro lado, Mother Teresa, Salam Bombay, and the wretched, wretched significa tristeza, significa mágoa, tá? O teatro que é uma obra-prima, style images, imagens com estilo, of passage to India, passagem para a Índia, grande filme, Gandhi, grande filme, The Jail and the Crown, grande filme. Então a coisa é, ele cita aqui filmes maravilhosos. Passagem para a Índia, um filme espetacular, vale a pena ser visto, você vai ficar impressionado. Gandhi, uma biografia maravilhosa, daquela pessoa que pela desobediência civil, pela paz, conseguiu unir um país e levar a liberdade. É, são filmes assim que além de você ver bom cinema, você também vai estar se atualizando, vai estar se informando sobre história, que é muito perguntado, muito indagado, questões sobre a Índia na questão de história em Enem. Beleza? Voltando aqui. Citou os filmes, the film used dazzling cinematography, ou seja, uma cinematografia fantástica, maravilhosa, que brilha, tá? Breathless, que realmente é de tirar o fôlego, você fica realmente ali preso, sem piscar o olho. Editing, driving music and headlong momentum, to explode, de explodir, com a força narrativa, narrative force, stirring, provocando in a romance, no romance, at same time, ao mesmo tempo. Que bacana. Depois temos aí o enunciado, que não é enunciado, é uma apresentação, é uma introdução ao texto que virá a seguir. O texto trata do premiado filme indiano, Islam Dog Billionaire. Segundo a resenha apresentada, a história retrata uma Índia real, uma vez que, vamos ver de acordo com o texto, o que apresenta. A. Retrata sentimentos universais compartilhados por algumas culturas. B. Revela a tradicional separação de classes sociais em um cenário inovador. C. Se assemelha a documentários anteriormente produzidos por outros cineastas. D. Representa o caráter romântico da cultura indiana expressa em suas produções. E. Aproxima a nova cinematografia indiana de filmes grandiosos produzidos em outros países. Meu rapaz, minha moça. Você viu o texto, viu o tamanho e viu o grau de complexidade do mesmo. Viu as alternativas. Realmente, a pessoa que fez o pré-teste e fez também depois o esquema prisional, ele vai ter que saber muito bem a questão de vocabulário, concentrar-se na leitura do texto para verificar qual alternativa é a correta. C. Claro, super. Não é fácil. Nem um pouquinho fácil, tá? O exame oficial, aquele que você vai sair, vai fazer, desculpem, é mais interessante, mais legal, mais suave, um verdadeiro conforto. Voltando aqui, qual dessas cinco alternativas? Olha lá. Revela a tradicional separação de classes sociais em um cenário inovador. Por que, super? Olha lá. E eu quero dizer que a Índia é a verdadeira dos social levels, níveis sociais, separação de classes, que parece separados por séculos. Bacana. Blues. Essa indústria cinematográfica indiana é tão grande, professor, que tem uma... recebe o nome de Bollywood, que seria a combinação de Bombayim e Hollywood. Tão grande que é a maior indústria cinematográfica de língua índia. Verdade. E o detalhe é que eles têm excelentes atores, só que eles exportam pouquíssimos atores para o ocidente. De vez em quando você vê um ou outro ator da Índia, o diretor e assim por diante. Realmente é muito raro isso. E eles poderiam aproveitar tanta gente lá e dar uma renovada no cinema americano que está um pouco parado já há um bom tempo. Expandir também a cultura deles. Expandir também. Ideias, roteiros e assim por diante. Levar gente nova para lá. Blues. Olha só, vou ler para você. Tem dois músicos conversando. Um diz assim. I start, eu inicio, every song, cada canção, by, como, counting, one, two, three, four. Contando um, dois, três, quatro. Porque, por quê? It reminds me, me faz lembrar, meu rapaz. It reminds me of math, da matemática. Math depresses me. A matemática me deprime. And that helps me sing the blues. E isso me ajuda a cantar os blues. Os professores de matemática devem estar arrancando os cabelos, né? Ó, fatalmente, super fatalmente. Sabe que blues, você conhece como a cor azul. Mas blue pode ser também sofrimento. Tanto que você leva uma pancada aqui no braço, fica roxo. Esse roxo, que nós chamamos de roxo, eles chamam de blue. Então, blue é sofrimento. E a música, os blues, são músicas mais tristes. Então, você tem que ter aquele sofrimento incrível para tocar e cantar um blues. E que sofrimento mais incrível que ficar calculando coisinhas matemáticas. Bacana. Voltamos aqui. Olha lá. Ao estabelecer uma relação entre a matemática e o blues, a partir da opinião pessoal de um dos rapazes, a Charles sugere que as canções iniciadas com a contagem de 1 a 4 fazem lembrar o blues. O blues, com o seu ritmo depressivo, alivia o sentimento causado pela matemática. As canções devem se iniciar com a contagem de 1 a 4 para se tornarem tristes, super. O blues, assim como a matemática, consegue despertar um sentimento inspirador. O sentimento despertado pela matemática serve como motivação para o blues. Que coisa. Olha lá. O sentimento despertado pela matemática serve como motivação para o blues. Ele fica triste, triste, triste e canta blues direitinho. Bacana? Bacana. Debate. Debate. Olha só o pai dronqueando com o filho. Diz lá o pai. I'm tired. Estou cansado. Of your debating. Da sua contestação. Sempre debatendo. Everything that I say. Tudo que eu digo, você contesta. Você debate. Estou cansado disso. I'm tired. Daí o pai continua. I want you to remember. Quero que você lembre, cara. Two words. Duas palavrinhas. Don't question me. Não me questione. O que o filho diz para o pai? Dad. But that's three words. Mas são três palavras. E o pai diz, lá vem você de novo. There you go again. Piadinha interessante, né, professora? Piadinha interessante. Bem real. Vamos lá? Test. Questão 92. A tirinha é um gênero textual que, além de entreter, trata de diferentes temas sociais. No caso dessa tirinha, as falas do terceiro quadrinho revelam o foco do tema que é super... Eu lembro. Está bem parecido. E no meu tempo, se eu questionasse alguma coisinha, vinha um tal de chinelaço. O cinto ficava atrás da porta também, né, professor? O cinto ficava atrás da porta e tinha uma instituição no passado chamada vara de marmelo. É verdade. Barbaridade. Ela corria solta. Barbaridade. Era uma coisa, assim, incrível, né? Então, antigamente, não tinha apenas este diálogo. E o pai reclamando do filho, o filho questionando ainda. Tinha aquele respeito. Mas respeito, que é um respeito, assim, de você colocar uma série de dúvidas a respeito mesmo, ou apenas uma homoobediência, ou apenas alguma coisa, assim, não muito interessante para o relacionamento entre pai e filho. Mais medo do que respeito, né? Mais medo do que respeito. E olha, eles apanhavam para valer. Meus tios, por exemplo, barbaridade. Era uma outra situação. Hoje já não. Hoje existe um diálogo muito bacana, um diálogo bem legal. Os filhos aí estão mais abertos para contar coisas aos pais, para discutir assuntos importantes com eles, né? Então, graças a Deus, existe esta evolução e a vara de marmelo foi definitivamente aposentada. Mas voltando ao esqueminha aqui, nós temos cinco coisinhas. Qual delas? Qual delas? Pã, pã, pã. A postura questionadora dos filhos em relação aos pais. Olha só. Eu quero que você lembre duas palavras. Não me questione. Don't question me. Daí o filho vai lá e diz, mas são três. Está questionando de novo. E o pai, ah, lá vem você de novo. Que coisa. Beleza, amigos. Mais uma etapa vencida. Que bacana, que legal. Então, vocês viram que nós estamos apresentando questõezinhas mais trabalhosas lá do prisional e assim como questõezinhas mais simples. No prisional também caíram tirinhas, também caíram poesias, também caíram letras de músicas, tá? Mas alguns textos da prisional realmente são mais complicadinhos. Mas, amigos, tudo de bom para vocês. Muito sucesso, muita energia e aquele super bye! Tá semana! Dima vida! Tchau! Tchau!